Isso é minha banda explode, essa é mais uma nossa registrada Wesley, CD de milagres, tenda da Lucinha E eu vou tomar uma, eu vou tomar cana, eu quero tomar uma lá no bazim da Ana E bora toma uma, eu quero tomar cana, eu quero tomar uma lá no bazim E a lourinha vai, a morena vai também, e tem mulher casada e solteira tem também O marido não pode porque eu já vou tá lá, eu vou te convidar pra gente ir pro bar E bora toma uma, e bora, bora, toma cana, eu quero tomar uma lá no bazim da Ana E bora toma uma, eu quero tomar cana, eu quero tomar uma lá no bazim da Ana Eita menino, GP distribuidora, a galera aí de Alagoas tamo junto E a Aninha é legal, a Aninha é contente Quando a festa tá boa, ela é quem bebe com a gente De segunda a segunda, todo dia eu tô lá Só paro de beber quando a morte me levar Eu quero também, vou te chamar Eu vou te convidar, só pra tu experimentar Eu quero também, vou te chamar Eu vou te convidar, só pra tu experimentar E bora toma uma, eu quero, eu quero é tomar cana E bora toma uma lá no bazim da Ana E bora toma uma, eu quero tomar cana Eu quero tomar uma lá no bazim da Ana Eita menino, isso é minha banda desfoadinha Tá ao cima do frango, merca do suzão E tem caninha do engenho, tem a força e pioca Que eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta E tem uísque, big, afo, ré, bui ou de pá É pra nós tomar, e é pra nós tomar E tem caninha do engenho, tem a força e pioca Eu sei que tu gosta, eu sei que E tem uísque, big, afo, ré, bui ou de pá E é pra nós tomar, e bora, bora lá tomar E vamos tomar uma, e toma cana Eu quero tomar uma lá no bazim da Ana E bora toma uma, eu quero tomar cana Eu vou tomar uma lá no bazim da Ana E bora tomar, vamos tomar Isso aqui é minha banda desfoadinha Explode o Wazeley CD de milagre Explode o país, seu paredão Isso aqui é minha banda desfoadinha Vai explodindo o país, é o som do seu paredão Vai explodindo o país, o Wazeley CD E começou a putaria, começou a sacanagem A festa lá em casa, só rola a fuleiragem Tem uísque, tem cerveja e tem som do paredão E as novinhas batem com a bunda no chão E começou a putaria, começou a sacanagem A festa lá em casa, só rola a fuleiragem Tem uísque, tem cerveja e tem som do paredão E as meninas batem com a bunda no chão E rala tchaca na areia, bate com a bunda no chão Eita menina, teve nesse rabetão, e ralate é canar, e éa mato com a bunda no chão Eita menina, teve nesse rabetão, e ralate é canar, e é mato com a bunda no chão Eita menina, teve nesse rabetão, e ralate é canar, e é mato com a bunda no chão Eita menina, vem pra cá meu parceiro, Tiago, Prigadinha,還有, Elio, Lufado Eita meu parceiro é dão, tamo junto meu peito, tá obrigado pelo convite E aí assim ó vem E começou a putaria, começou a fuleiragem A peça lá em casa, só rola sacanagem Tem uísque, tem cerveja e tem som de paredão E as alvinhas baixam com a bunda no chão E começou a putaria, começou a fuleiragem A peça lá em casa, só rola sacanagem Tem uísque, tem cerveja e tem som de paredão E as alvinhas baixam com a bunda no chão E ralatica na areia E a alvinha, enfim nesse rabetão E ralatica na areia Bate com a bunda no chão E a alvinha, enfim nesse rabetão E ralatica na areia Vem, menino E a alvinha, enfim nesse rabetão E ralatica na areia Bate com a bunda no chão Joga pra se unir Joga pra se cabeça Muito obrigado pelo convite, meu parceiro Nós tamo junto, meu filho Cê tinha que pisarinho estourou, menino Joga pra se, já pra se cabeça Grava no parceiro, as vezes cede Olha pra se, tontão, em brilho de carreta Os ricos mandando o paredão Eita menino É banda explodita tocando E as menina tá dançando Tudo bêbado descendo até o chão Chegou chegando novamente Com um passinho diferente Que estremece o som do paredão Agora dá uma agachadinha E dá uma empinadinha E taca, taca o rabetão no chão E desce, desce, desce E desce, desce, desce Agora sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Isso é minha banda explode, estourou papai Meu parceiro Wesley, cê deu milagre Cachorro dos paredões, Anderson do Paredão É todo mundo convidado, um festival equipado com o som de paredão É banda explode, tá tocando e as meninas tá dançando Tudo bêbado, descendo até o chão Chegou chegando novamente com um passinho diferente Que estremece o som do paredão Agora dá uma agachadinha e dá uma empinadinha E taca, taca o rabetão no chão E desce, 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 desce Agora sobe, 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 sobe Vai! Na paradinha nega, na paradinha nega, na paradinha, dinha, dinha, dinha Na paradinha nega, na paradinha nega, na paradinha, dinha, dinha Na paradinha nega, eita menino Aí explodiu hein, explodiu hein Banda explode, explode hein Carvei, carvei, carvei Noêmio do paredão Os maçons e o maçons Eita menino Mercantil estrela, mercantil do suzão Explodiu pai, tocou no paredão Isso, é minha banda explode Vai explodindo tudo, meu parceiro Wesley Seria de milagre, mora do 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 Mercantil estrela Basta o bode, paredinha JF Eita menino Eita menino Eita menino Essa menina é maluca É tarada Na minha frente fica balançando a raba Essa menina é safada E tá sem noção, ao som da pisadinha Ela não para não Essa menina é maluca É tarada Na minha frente fica balançando a raba Essa menina é safada E tá sem noção, ao som da pisadinha Ela não para não E desce, desce, quica, quica Vai mexendo com carinho Ao som da pisadinha Vai baixando gostosinho E desce, desce, quica, quica O som do paredão As menina balança E vai descendo até o chão E desce, desce, quica, quica Vai mexendo com carinho Ao som da pisadinha Vai baixando gostosinho E desce, desce, quica, quica Ela tá sem noção, ao som da pisadinha Ela não para não Eita menino Bora avata teclas Avata CDs, menino Boteco vivendo só de farra Tenda da Lucinha Essa menina é maluca É tarada Na minha frente fica balançando a raba Essa menina é safada E tá sem noção, ao som da pisadinha Ela não para não Essa menina é maluca É tarada Na minha frente fica balançando a raba Essa menina é safada E tá sem noção, ao som da pisadinha Ela não para não E desce, desce, quica, quica Vai descendo com carinho Ao som da pisadinha Vai mexendo gostosinho E desce, desce, quica, quica Vai descendo até o chão Ao som da pisadinha Ela não para não E desce, desce, quica, quica Vai mexendo com carinho Ao som da pisadinha Vai mexendo gostosinho E desce, desce, quica, quica Vai descendo até o chão Ao som da pisadinha Ela não para não Essa é nossa hein É original, é explode Eita menino É o explosão do seu paredão Explosivo vai Mercantil Suzão Mercantil Damazé Josélia das Malvinas Eita, Roberto Mix E é o maçom Explodiu pai Explodiu pai Eita seu menino Sou daquilo meu parceiro Icaro Félix Na pisada sem limites Tamo junto seu menino Vai gravando as dois CDs Eu disse se liga galera A pisada tá chegando Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar um anão Com esse bicho ligado Dois da tola Barraqueira Quatro dias De chibata E se liga galera O diferente tá chegando Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar um anão Com esse bicho ligado Dois da tola Barraqueira Quatro dias De chibata Cachaça Cachaça Canga Parei Demololó Terminei com a mulher Vou pra putaria só Cachaça, o quenga, o paredão loló Terminei com a mulher, vou pra putaria só Pra Manda S10, viva pra nós seu menino Paredinha JF Anderson do Paredão Xandão do Paredão, Carreto Escrito Agora o nome do Paredão A pisada tá chegando, aluguei uma casa Pra curtir esse ano, vou levar um anão Vou receber ligado, Deus vai tolo a barraqueira Quatro dias de chibata E se liga a galera, olha a pisada tá chegando Aluguei uma casa, pra curtir esse ano Vou levar um anão, vou receber ligado Deus vai tolo a barraqueira Quatro dias de chibata Cachaça, o quenga, o paredão loló Terminei com a mulher, vou pra putaria só Cachaça, o quenga, o paredão loló Terminei com a mulher, vou pra putaria só Cachaça, o quenga, o paredão loló Terminei com a mulher, vou pra putaria só Cachaça, o quenga, o paredão loló Terminei com a mulher, vai menina Bora J.P. despregoidora, bora Laila, bora Bia, tamo junto Bora J.A. dos estilos, vai, luta estreita Bora Wendel Alves, tamo junto Vai menina, Carretos Brito Bora Noem do Paredão Neguinho da 150, tamo junto Venda da Lucinha Wesley CD de Milagres Gravando tudo Iiii, seba do explode, a explosão do seu paredão Bora tudo, morre no paredão Ei, senhor, senhor Eu fui abrir o armário, vejo o que aconteceu E tinha uma aranha e ela quase me mordeu Eu fui abrir o armário, vejo o que aconteceu E tinha uma aranha e taca, 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 taca e taca o pau na aranha Melhor tacar o pau nela só pra ver o que tu ganha Eita menina, seba do explode, a explosão do seu paredão Avatar teclas, Avatar CD Eu fui abrir o armário, vejo o que aconteceu E tinha uma aranha e ela quase me mordeu Eu fui abrir o armário, vejo o que aconteceu E tinha uma aranha, assim vai E taca, 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 taca e taca o pau na aranha Melhor tacar o pau nela só pra ver o que tu ganha Vai, taca, taca o pau na aranha Taca, 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 taca o pau na aranha Tá tu tacar o pau nela só pra ver o que tu ganha Eita menina, seba do explode Olha a fulera já o piseiro Swingue Chama papai Explodiu E a novinha tá dançando ao som do paredão Em cima do salto, balançando o rabetão Ela já percebeu que o velho tá olhando E chamou ele pra dançar, sarrando, sarrando E a novinha tá dançando ao som do paredão Em cima do salto, balançando o rabetão Ela já percebeu que o velho tá olhando E chamou ele pra dançar, sarrando, sarrando É sarrando, sarrando É sarrando, sarrando A novinha e o velho dançando, sarrando É sarrando, sarrando É sarrando, sarrando A novinha e o velho dançando, sarrando Sarrando, 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 sarrando A novinha e o velho dançando, sarrando É sarrando, sarrando, é sarrando, sarrando A novinha e o velho dançando, sarrando E a novinha tá dançando ao som do paredão Em cima do salto balançando o rabetão Ela já percebeu que o velho tá olhando Chamou ele pra dançar, sarrando, sarrando E a novinha tá dançando ao som do paredão Em cima do salto balançando o rabetão Ela já percebeu que o velho tá olhando Chamou ele pra dançar, sarrando, sarrando É sarrando, sarrando, é sarrando, sarrando A novinha e o velho dançando, sarrando É sarrando, sarrando, é sarrando, sarrando A novinha e o velho dançando, sarrando Sarrando, 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 sarrando A novinha e o velho dançando, sarrando É sarrando, sarrando, é sarrando, sarrando A novinha e o velho dançando, sarrando Saque é banda, explode seu menino Wesley, CD de milagres Gravando todo, o rei das qualidades Você não sabe o que eu faço Lá no meu barraco, bota o colchão no chão E tac, tac, tá Você não sabe o que eu faço Lá no meu barraco, bota o colchão no chão Era o barraco balançando A novinha sentando Barraco balançando Era o barraco balançando A novinha sentando Barraco balançando Assim ó, vai No chão, no chão Tac, tac, tac No chão, no chão Era o barraco balançando A novinha sentando, barraco balançando Era o barraco balançando, a novinha sentando Barraco balançando Vai, no chão, no chão, eu tac, 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 no chão, no chão Era no chão, no chão, eu tac, 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 no chão Vai menino, vai menino, manda S10, divulga nóis o menino Manda som do paredão, carretas, grito, bora o nome do paredão, divulga nóis Vai, vai, Wesley, CD de milagres, rita as qualidades Vai Wendel Alves, porque os batem junta Você não sabe o que eu faço, lá no meu barraco, bota o colchão no chão E tac, tac, paga, você não sabe o que eu faço, lá no meu barraco, bota o colchão no chão Era o barraco balançando, a novinha sentando, barraco balançando Era o barraco balançando, a novinha sentando, barraco balançando No chão, no chão, tac tac tac, no chão, no chão No chão, no chão, tac tac tac, no chão Vai menino, vai menino, vai menino Fiat e três irmão, da CBB tão junto Lucas Freita, é o nome do menino Jean do Stilzman, Wesley CD de milagre E das qualidades Bora Bia, Bora Laila, vamos lá Chantão do Paredão, vai menino Chama Minha mulher veio me olhar Eu acabei de chegar da farra com os meus amigos Era pior que o inimigo, pra ver se a minha camisa Tinha marca de batom Eu comecei a gaguejar Não tive nem o que falar Respirei fundo, olhei pra ela E calma, e calma, e calma, calma, calma E calma, e calma, e calma, calma, calma Vai assim, é Manoes Flores, seu menino É o Wesley, CDs de milagre Gravando tudo, pai Arocha, arocha Eita, GP distribuidora Eita, menino Minha mulher veio me olhar Eu acabei de chegar Da farra com os meus amigos Era pior que o inimigo Pra ver se a minha camisa Tinha marca de batom Eu comecei a gaguejar Não tive nem o que falar Respirei fundo, olhei pra ela E disse assim, vai papai E calma, e calma, e calma, e calma, calma, calma E calma, e calma, e calma, calma, calma Calma, calma, vai, calma, vai, calma, 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 se vai E calma, 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 calma Vai, calma, 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 calma E calma, 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 calma É banda, explode seu menino, explodiu, pai Isso é Wesley, CD de milagre Avatar, CDs, menino Estourando tudo, explodiu, pai Chama, papai É explosão do paredão A explosão do meu cariri Evandro Teclas Explodiu Isso é minha banda explodir Gravando tudo Wesley, CD de milagre Meu parceiro GP, distribuidor a Leite sem falar E ela me chamou e falou que gostou Quer sentar de novo Eu falei calma amor, espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou Quer sentar de novo Eu falei calma amor, espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou Vai ir de novo E ela sentou e gostou Vai de novo E senta, 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 que eu sei que tu gosta E senta, 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 novinha gostosa E senta, 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 que eu sei que tu gosta E senta, 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 novinha gostosa Eita menino, a galera de Alagoza aí Tamo chegando assim ó, é boda explode o som do seu paredão E ela me chamou e falou que gostou Quer sentar de novo, eu falei calma amor, espera por favor Deixei eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou Quer sentar de novo, eu falei calma amor, espera por favor Deixei eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, ficou e gostou E remolou gostoso e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou Vai de novo E ela sentou e gostou, ficou e gostou E remolou gostoso e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou Vai de novo assim ó E senta, 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 que eu sei que tu gosta E senta, 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 novinha gostosa E senta, 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 novinha gostosa E essa banda explode, menino Estoura, vem, a explosão Seu paredão Seu parceiro, o barril do bolinha Paredão, JF Paredinha, JF A melhor Eita menino Paredão, barril do bolinha Estouro, pai Carreta, os brito Eita seu menino Essa daqui é do meu parceiro Jeff Eu sou do bunda e dos moleque Tamo junto Vai menino Assim ó vai Menino eu vou ensinar pra você A nova dança que você vai aprender E nunca mais você vai esquecer Presta atenção Porque eu vou lhe dizer assim ó Menino eu vou ensinar pra você A nova dança que você vai aprender E nunca mais você vai esquecer Presta atenção Porque eu vou lhe dizer assim ó Vai E dez, dez, dez E quem que eu senta dá uma sentada Destrava, destrava lá E dez, dez, dez E quem que eu senta dá uma sentada Destrava, destrava lá E dez, dez, dez E quem que eu senta dá uma sentada Destrava, destrava lá E dez, dez, dez E quem que eu senta dá uma sentada Destrava, destrava lá Vai menino Vai menino Eita Carreta, os brito Bora no M do Paredão Armando do S10 E vão pra nós O S10 Menino eu vou ensinar pra você A nova dança que você vai aprender E nunca mais você vai esquecer Presta atenção Porque eu vou lhe dizer assim ó Menino eu vou ensinar pra você A nova dança que você vai aprender E nunca mais você vai esquecer Presta atenção Porque eu vou lhe dizer assim ó Vai E dez, dez, dez Desce, quica senta dá uma sentada Destrava, destrava lá E dez, dez, dez E quem que eu senta dá uma sentada Destrava, destrava lá E desce, desce, desce e quica, senta, dá uma sentada, destrava, destrava lá E desce, desce, desce e quica, senta, dá uma sentada, destrava Vai menina! Eita, saque é bom de explodir Vai! A Vata Teclas, é o nome do garoto Xandão do Paredão Moro meu parceiro Lucas Preita Paredinha JF O Queiro Spa Lenda da Lucinha Vai menina! Ioioiô! Vinte e três irmãos Wesley CD de Milagres Mais um seu menina! Wesley CD de Milagres Veja as qualidades Baracissim da 150 Lenda da Lucinha Meu parceiro Edel Alves Lucas Preita Assim eu vou Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca me apegar Jurei não te encontrar Mas com esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Wesley CD de Milagres Vê das qualidades Armando da C10 Parceiro Zainaldo Carretos Brito Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca me apegar Jurei não te encontrar Mas com esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor